Falando de moda em clima de Barbie, já que o mundo festeja e homenageia esse grande ícone, a gente pode dizer? Sim, a gente com a temática do Barbie Corp, que é uma temática toda rosa pra homenagear essa personagem que é tão atual e agora com 60 anos ela mais segura, mais firme, mais certa de quem é. Incrível! E a coleção da Colt não ficaria pra trás com essa tendência dos rosas, que tá incrível, junto com cítricos também e com os metais, com essa linha mais glam que a Colt sempre tem. Bom, gente, vamos falar primeiro dos rosas, do pink. As cores vão mudando de nomes, né? Mas esse pink, esse rosa que a Colt traz é um fúcsia. E a gente vê que tem assim, você tá com uma camisa linda, eu tô com outro modelo, quer dizer, são várias leituras que vai desde as camisetas básicas, que a Colt sempre nada é básica, é sempre algo diferente, mas desde a linha básica em algodão das regatas até os tecidos mais nobres. Até os tecidos mais nobres. E pra compor a cartela dos neutros que vem trazendo esse equilíbrio pra coleção. Lelinha, olha esse vestido, que coisa mais linda, não podia deixar de mostrar. Gente, olha que coisa mais chique. E você sabe que é interessante? A Colt, ela traz sempre muita tecnologia na roupa. Então na hora que você vê, por exemplo, esse metal, a gente tem uma sensação de metal. E você vê que, na verdade, ele lembra o metal, mas é um outro material. Fácil de lavar, fácil de cuidar, sim. E leve, né? Porque a roupa tem que ter essa praticidade. E tem também, né? Dentro dessa cartela dos neutros que a gente gosta tanto, esse tom que não é mais o bege. Nota que agora ele é um caramelo. Realmente. Uma peça super bacana. Uma das coisas que eu gosto muito na Colt é porque a linha básica deles, né? A gente fala básico, mas não tem nada de básico. Ela sempre vem com o que é diferente. E tem horas que você quer aquela roupa mais do dia a dia, aquela roupa mais tradicional, mas com charme, com aquela coisa contemporânea. Sem dúvida nenhuma. A Colt é expert em fazer isso, em trazer essa coisa mais elaborada para o dia a dia, para trabalho, essa roupa bacana para sair à noite também. E sempre lembrando do jeans que é muito forte na coleção. Está aí a nossa Gisele Bint com um jeans bafônico da Colt. E tudo aqui para você. Lembrando que o masculino da gente é muito incrível também. Coleção nova do masculino chegando, arrasando. E tudo isso já é o preview da Colt em Ribeirão Preto, com todas as novidades e lançamentos chegando. Todos os lançamentos da Colt nesse preview de coleção Primavera-Verão 24. Vem aqui para a Colt conferir. Entra nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Colt Ribeirão. A gente está na João Penteado, número 740, esperando por você. Vem para cá! A gente está na João Penteado, número 740, esperando por você.